Quem já fez o cadastro no dia 2, vai ser feito, chegando aqui, vai ser os primeiros a ser atendido. Quem não fez o cadastro ainda, depois que encerrar, os que já foi feito o cadastro anteriormente, vai começar a partir dos que já foi feito o cadastro, entendeu? O que é que é que é que é que é o cadastro? É difícil Olha o coração Calma, cara Calma, cara Calma, cara Calma, cara Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.